O jogo virou e agora funciona sim Mas é bem como dizem, o mundo gira Agora eu tô de boa, me tira da sua mira O que passou, passou e não volta mais Não quero que você fique correndo atrás Enquanto eu ligava nem dava moral Agora que perdeu não tá se achando mais natal O que passou, passou e eu já esqueci Tirei da memória, não quero lembrar E se algum dia quiser insistir Cê me dá um toque que eu vou pensar Eu tinha pra mim que você se esqueceu Fazia algum tempo que eu não te via Mas eu me enganei e você se rendeu Tá correndo atrás como antes eu corria Eu não sei ao certo o que aconteceu Eu só sei que agora é que eu sou mais eu Você me dizia, cê não é pra mim O jogo virou e agora funciona sim Mas é bem como dizem, o mundo gira Agora eu tô de boa, me tira da sua mira O que passou, passou e não volta mais Não quero que você fique correndo atrás Enquanto eu ligava nem dava moral Agora que perdeu não tá se achando mais natal O que passou, passou e eu já esqueci Tirei da memória, não quero lembrar E se algum dia quiser insistir Cê me dá um toque que eu vou pensar O que passou, passou e não volta mais Não quero que você fique correndo atrás Enquanto eu ligava nem dava moral Agora que perdeu não tá se achando mais natal O que passou, passou e eu já esqueci Tirei da memória, não quero lembrar E se algum dia quiser insistir Cê me dá um toque que eu vou pensar